Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar Bird e essa é a parte 3 e essa é a final da parte 3 de jogador dos jogos. E, gente, hoje vai ser bem diferente, né? Bem diferentinho, né? Vai ser muito diferente, sabe, né? Hoje vamos tentar fazer um Obby. Não, não vamos fazer, tipo assim, fazer um Obby até chegar no final. Vamos ter que passar dois Obbys, ok? Dois Obbys e eu tenho que passar, e eu tenho que passar. Então, antes, já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu tive as notificações e obrigada muito, pessoal, por isso acontecer com os inscritos. Eu nunca pensei que um dia eu chegaria a 55 inscritos. Aí, vamos ver que notícias que eu tenho, né? Vamos ver aqui, né? É, conectar sua conta. Vamos pro meu avatar, tipo assim, eu vou mudar aqui um pouquinho o meu avatarzinho. Vamos ver se ela já tá mudada, gente. Já faz alguns dias que eu... Ah, sim! Hoje, gente, eu vou de oza. Hoje, gente, eu vou de oza no Lude. E olha, olha, olha quantos looks eu já tenho. Eu já salvei, então vou dizer pronto, né? Então, bora jogar... Este Obby que eu tinha quebrado, que eu tinha gostado. Então, bora lá. Eu vou saber do baixar o volume e tal. Ah, gente, muito obrigada mesmo por isso acontecer com os inscritos. Não sei que se esse Obby vai ter música. Se vai ter música, eu acho que eu vou deixar a música pra eu fazer o do Paco, ok? Bora lá. Né, gente? Hoje eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Entrando no servidor, né? Escolhi o servidor público porque eu acho que é mais divertido, sabe? Mas só tem eu no servidor. Ah, tem mais uma menina. Quer dizer, essa menina já tava no servidor, mas... Ela saiu. Ela tá saindo. Primeiro, nós vamos entrar aqui. Tá, primeiro já vemos um Obby assim. Uh, ok. Tem que pegar as estrelas bem. Pronto, já vamos aqui. Vamos ver se eu vou conseguir passar todo esse Obby. Meu Deus do céu, já tô vendo que se cidade possa ser esse Obby. Porque eu acho que esse Obby vai ser meio legal, né? Sabe? Como os outros Obby são meio legais, sabe? Uh! Tava em cima da estrelas. Ah, tem mais uma pessoa que entrou no servidor. Aqui, né, gente? Ah, eu disse que ele ia colocar a música. Vamos ver. E tem uma música. Essa música é bem clássica, mas tudo bem. Vou deixar pra vocês. Não. Não. Ai, gente, eu caí. Tá, e eu acho que eu não vou conseguir fazer esse desafio, né? Acho, né? Ai, eu pensei que tinha checkpoint. As estrelas eram checkpoint, gente. Acho que eu não vou deixar a música. Eu vou conversar com vocês, então. Meu Deus do céu. Eu achei que as estrelas eram checkpoint. Então, assim, eu tava me achando super que esse pacu era bem facinho, né, gente? Esse pacuinho, eu tenho vontade de... Ele é longo. Eu tenho, tipo, assim, uma coisa que esse pacu parece ser longo. Eu não sei se essas coisas desaparecem, mas... Será que não desaparecem? Porque vai ser mais... Opa, gente, não tô conseguindo passar. Então, bora pro outro lobby, gente. Bora. Tem muitas pessoas aqui que estão tobindo no servidor, né? Bora pro outro lobby. Eu já sabia que esse lobby era muito grande. Eu peguei esse lobby só de... Meu Deus do céu. Vamos pra esse daqui. Bipanda Queen... B... 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 Bipanda lobby. Isso aqui era Queen B. Eu amo a coroa, gente. Não sei porquê, gente. A Chloe é minha... Quase... Minha Chloe personagem... Minha favor... Meu personagem favorita de Miraculous. E Marinette, tudo bem. E Adrian. E Leibang e Cat Noir, né? Claro. E Queen B, também, né? Então, assim, gente. Não sei o que passa na minha cabeça que eu odeio as olhos de Miraculous. Vamos ver. Vamos ver. Amei essa música, gente. Vou colocar pra vocês aqui. Pra vocês escutarem. Hum. Play me the classics. Something romantic. Giving my all when I don't even have it. I always dreamed of a solid face. Someone who feels like a holiday. But I'm in pieces. Barely believing. Starting to think that I've lost all fear. You came out the blue on a rain. Me night. No light. I'll tell you how I almost died. Why are you bringing me back to life? I just wanna live in this world forever. Cause I'm afraid to live in this world. I couldn't get any better. I started giving up on the world forever. Until you give up heaven so we can be together. Oh, 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 my angel. Angel, baby, angel. I fall in love with the little things. Shining the tattoos on your skin. Tell me a secret. Baby, I'll keep it. Maybe we can play house for the weekend. But you came out the blue on a raining night. No light. I'll tell you how I almost died. Why are you bringing me back to life? I just wanna live in this world forever. I'm afraid to live and couldn't get any better. I started giving up on the world forever. I see you give up heaven so we can be together. Oh, 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 my angel. Angel, baby, angel. You're my angel, baby. Baby, you're my angel. Angel, baby. Baby, you're my angel. I was a sick and sick and sick and I said, I've been waiting for it. Even when I said, all the love comes in me. I just wanna live in this world forever. Cause I'm afraid that living couldn't get any better. I just wanna live in this world forever. I just wanna give up on the world forever. And but I'm not now. I'll say you give up heaven so we can be together. Oh, oh, my angel, angel, baby, angel You're my angel, baby, baby You're my angel, angel, baby, angel Angel, baby, angel You're my angel, baby, baby You're my angel, angel, baby A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL